Olá, nós vamos conversar um pouco sobre o Acordo Mercosul-União Europeia. Trata-se de um acordo bilateral entre dois blocos, que demorou pouco mais de 20 anos para chegar ao seu processo de conclusão. Antes de nós entrarmos num acordo propriamente dito, seria interessante que nós analisássemos a sua contextualização histórica e como nós chegamos até o acordo dos dias de hoje, para seguir, passarmos para as perspectivas futuras e os benefícios que dele poderiam adivinhar. Inicialmente, nós temos dois blocos, do lado europeu, a União Europeia, que é um bloco mais antigo, que passa por um processo de evolução ao longo de praticamente 50 anos, cuja evolução se aprofunda mais até do que os graus de evolução econômica do Mercosul. O Mercosul é o bloco mais jovem quando comparado à União Europeia. E a União Europeia vai evoluindo em termos de patamares de evolução de integração. Nós observamos que os blocos econômicos têm determinadas etapas no aprofundamento da sua consecução e a União Europeia com a União Europeia não foi diferente. Nós vemos que a União Europeia vai passar pelos acordos iniciais, formação de bloco de acordos entre países, até que se evolua para uma perspectiva mais regional. E, a partir daí, uma perspectiva que não englobe apenas comércio, medidas de facilitação de comércio, mas também outros tipos de interesses, como, por exemplo, livre circulação de pessoas, harmonização de políticas macroeconômicas. Então, a União Europeia teve mais tempo do que o Mercosul para se preparar durante esse processo de consolidação de seu bloco econômico, que é a União Europeia. Esse bloco econômico, evidentemente, passou por momentos de reveses lá atrás, como, nas décadas de 70 e 80, quando experimenta aquilo que se conceituou como euroesclerose, a euroesclerose tratava de um processo de retração de crescimento econômico associado a desemprego e inflação, dependendo do país. E, neste momento, ou melhor, naquele momento, a União Europeia atrasa o seu processo de desenvolvimento enquanto bloco, porque ela precisa olhar para dentro de si e resolver os seus problemas e de seus próprios países mesmo. Mas, de uma maneira geral, a União Europeia, ela reinicia, depois de resolvido os seus problemas internos, ela reinicia o seu processo de integração e vai evoluindo, em alguns casos, para alguns países, até nós termos a moeda única, que não é de toda a União Europeia, mas de países membros da zona do euro. Políticas de harmonização macroeconômica, harmonização de objetivos políticos, fazem parte desse processo de evolução da União Europeia. Enquanto isso, o Mercosul, um bloco mais modesto em termos de países, de número de países, enquanto a União Europeia contaria com 27 países, o Mercosul com quatro países e um atualmente, a Venezuela, temporariamente suspenso. Nós temos Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, sendo o Brasil e a Argentina os dois maiores países do bloco. O bloco mais, é um bloco mais jovem e que centrou as suas preocupações, desde o início, em aumento da corrente de comércio entre os países membros. Existem, naturalmente, outros aspectos a se notar no Mercosul, mas há uma diferenciação básica entre Mercosul e União Europeia. O próprio processo de aprofundamento da União Europeia, ao longo dos anos, justamente por ter tido mais tempo de aprofundar o seu processo de integração econômica, levou a União Europeia a uma condição de bloco supranacional. Então, as decisões tomadas são em caráter de supranacionalidade vinculantes aos países mesmo. Enquanto que, no Mercosul, nós temos uma característica diferente, que é um bloco intergovernamental. Ou seja, as determinações precisam ser internalizadas para que ganhem efeito jurídico, internalizadas dos seus parlamentos nacionais, para que ganhem efeito jurídico após a publicação das medidas uma vez definidas. No ano de 1995, no ano de 1995, Mercosul e União Europeia procuram demonstrar algum interesse num acordo-quadro entre ambos os blocos com interesses ou desenvolvimento de uma aproximação futura que poderia se concretizar uma vez que fossem definidos determinados pontos entre os dois blocos. O que acontece é que, em 1999, quatro anos depois desse acordo-quadro que é definido originalmente, quatro anos depois, o que vai acontecer é que, em 1999, são lançadas as bases do que se conhece hoje como acordo Mercosul-União Europeia. Este acordo passa por fases diferenciadas ao longo de 20 anos. Nós podemos dizer que, de 2000 a 2002, teremos vivido uma primeira fase de reconhecimento de interesses mútuos, mas ainda sem a apresentação de propostas efetivas entre Mercosul e União Europeia. Essa é uma primeira fase entre 2000, 2002, 2004, uma fase inicial onde há uma definição de que existe um interesse, mas sem a apresentação das propostas formais. Numa segunda etapa, de 2010 a 2012, o esforço de aproximação começa a ganhar contornos com a apresentação de interesses específicos e, ao mesmo tempo, não apenas a demonstração de interesses que existe, mas também aquilo que se pode dar em troca, já que é um acordo entre partes onde cada parte tem interesses específicos e que precisa abrir mão de alguma coisa para acessar o outro mercado. Então, você precisa oferecer algo do seu próprio mercado interno, das suas importações, para que você também possa melhorar o perfil das suas exportações para o outro mercado. Então, o que vai acontecer nessa segunda etapa são as ofertas que são feitas, mas que são consideradas ainda, naquele tempo, ofertas insuficientes. De 2010 a 2012, as ofertas apresentadas não são consideradas suficientes para que o bloco pudesse ter uma evolução no sentido de uma aproximação entre ambos os blocos. O acordo pudesse ter uma evolução satisfatória. Então, de 2010 a 2012, apesar da apresentação dos interesses, aquilo que cada um tem a oferecer ainda é considerado insatisfatório. Nós devemos considerar que existem algumas dificuldades naturais neste processo negocial, como, por exemplo, na Europa, os horrores vividos pela guerra, durante a guerra, e a questão da segurança alimentar. Esta é uma questão que se propaga no tempo. Ainda que nós já tenhamos deixado a Segunda Guerra para trás, os horrores vividos pela guerra e a questão da segurança alimentar, eles terão um efeito, eles se propagarão ao longo dessas negociações, quando fica muito claro que a União Europeia tem interesse em defender os seus produtores rurais, os seus produtores de produtos de gêneros agrícolas por uma questão de produção nacional e controle dessa produção nacional, sem que se dependa de produtores externos, de forma a garantir a segurança alimentar, que é uma questão chave para os europeus. Então, o que vem acontecendo? Nós temos na Europa uma política agrícola comum, a conhecida PAC, Política Agrícola Comum, que nada mais é do que o estabelecimento de diretrizes específicas para a defesa do produtor nacional agrícola. A França é um país que defende fortemente o seu produtor nacional, de forma que esse produtor nacional tem uma influência muito grande no que diz respeito a pressões exercidas sobre governos, cada vez que governos tentam abrir a economia, no sentido de importar gêneros agrícolas de outros países. No caso da União Europeia como um todo, notamos que há países, como a França, por exemplo, que, a Irlanda, para caso de carnes, por exemplo, que fazem restrições e se colocam muitas vezes contrárias à importação de gêneros agrícolas de terceiros países. De qualquer maneira, a Europa também é uma Europa industrial. em países como, por exemplo, a Alemanha, necessitam muito de mercados para seus produtos industriais. E a Alemanha, por exemplo, pouco antes do fechamento agora do acordo Mercosul-União Europeia, ela vinha apresentando uma condição um tanto quanto deteriorada do seu mercado interno, caminhando para uma recessão e necessitando, por exemplo, fortemente de mercados externos para dar vazão à sua produção industrial e dinamizar a sua economia e manter o crescimento industrial e o crescimento da economia como um todo. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que a União Europeia é bastante heterogênea no seu conjunto de países. Há países que defendem mais fortemente os seus produtores agrícolas de modo a obstar a entrada de gêneros agrícolas estrangeiros em seu território, a dificultar a importação, mas há outros países que têm interesse enorme em exportar seus artigos industriais. Então, a Europa apresenta perfis diferenciados. Essa seria uma explicação também para as dificuldades vividas ou por que nós demoramos 20 anos para conseguir fechar um acordo com aquele bloco. Mercosul e União Europeia o acordo demorou pouco mais de 20 anos. Por quê? Porque existe uma Europa heterogênea de um lado, naturalmente heterogênea, de um lado produtores agrícolas lutando para defender o seu mercado interno e evitar a entrada de gêneros agrícolas de outros países, dificultar a importação desses gêneros agrícolas e de outros países industrializados que buscavam e buscam mercados em terceiros países buscando melhor condição para a colocação dos seus produtos industrializados. Por outro lado, do lado do Mercosul, nós temos também uma questão de assimetria competitiva. Nós temos um país muito grande, que é o Brasil, a maior economia da América do Sul e com muito forte na exportação de gêneros agrícolas e com uma economia industrial até certo ponto bastante desenvolvida com um parque industrial diversificado. Nós temos a seguir uma Argentina que vem enfrentando problemas econômicos mais recentemente e Paraguai e Uruguai são duas economias menores em tamanho, mas não absolutamente, não podemos dizer que são desprezíveis pelo seu tamanho, não, até porque o Paraguai recentemente vem com custos mais baixos de energia elétrica, medidas de concessão para retirada de tributos e com isso vem atraindo também um parque industrial, vem atraindo empresas para o desenvolvimento do seu parque industrial interno. Mas há uma simetria competitiva nítida entre os países do Mercosul. Então, uma Europa heterogênea e uma Europa que lida com o Mercosul também heterogênea, é natural que o acordo entre os dois blocos fosse um acordo que demorasse bastante tempo e aí nós temos esses 20 anos para a consecução do acordo. O que vai acontecer então? A terceira etapa desse acordo ela vai, nós falamos ali daquela segunda etapa de 2010 a 12, 14, onde a apresentação de propostas é considerada insuficiente, mas por outro lado na etapa de 16, 2016 a 2019 nós já temos ali a apresentação de propostas melhor enquadradas de acordo com as necessidades do outro. E aí existirá portanto o interesse comum na assinatura do acordo de associação. Trata-se de um acordo de associação entre os dois blocos e ele ganha contornos de relevância na medida em que nós notamos que existe um mercado consumidor somados os dois blocos de 780 milhões de pessoas. São quase 800 milhões de pessoas nos dois blocos Mercosul e União Europeia. São quase 800 milhões de pessoas e isso representa 25% da economia mundial 25% do PIB mundial. Então não é desprezível seria o segundo maior acordo assinado pela União Europeia ficando atrás do acordo União Europeia-Japão. E o acordo com o Mercosul é extremamente relevante para produtores principalmente para produtores do agronegócio brasileiro que buscam colocar melhor os seus produtos do agronegócio naquele mercado europeu e também claro para produtores de gêneros industriais aqui no Brasil e ao mesmo tempo os produtores de gêneros industriais europeus querem um mercado consumidor interno brasileiro que não é um mercado desprezível muito pelo contrário nós temos um mercado consumidor gigantesco e isso é de enorme interesse para países industrializados europeus. a pergunta que fica e os produtores de gêneros industrializados aqui no Brasil interessa a eles? Bem, nós podemos dizer o seguinte as condições para a colocação dos produtos industrializados na União Europeia também são melhoradas e o Brasil deverá atrair investimentos estrangeiros estou falando aqui de investimentos de capital produtivo na forma do IED investimento externo direto são aqueles investimentos feitos por empresas por corporações que preferirão se instalar no Brasil ou países do Mercosul com vistas a produzir aqui para atingir melhor o mercado europeu uma vez que o acordo assinado permite que as empresas presentes no Mercosul terão facilidade para a colocação de seus produtos industriais no mercado europeu da mesma maneira que os europeus terão facilidade para a colocação de seus produtos então existe um acordo de associação entre Mercosul e União Europeia que é assinado e que objetivará melhorar as condições de comércio entre os dois blocos mas que não se limita exclusivamente a questões de comércio como nós falaremos a seguir não existe apenas o interesse comercial evidentemente a pauta comercial ela é a mais divulgada existe aí uma questão do aumento da corrente de comércio que é o somatório de importações e exportações realizadas por um país e a corrente de comércio entre o país A e o país B que seria o grupo Mercosul e o grupo União Europeia a corrente de comércio se diversificaria enormemente e aumentaria trazendo grandes incrementos a balança comercial de ambos os blocos o que que isso por que que isso é bom nós falaremos mais ao final para explicar que há benefícios e nós vamos associar esses benefícios a geração de empregos como falaremos a seguir mas o que que há no meio desse acordo de que forma é feito esse acordo e o que que pode nos interessar este acordo bem os produtores do agronegócio brasileiro viam e vêm buscando há muito tempo melhores condições para a colocação de seus produtos no mercado da União Europeia naturalmente como eu falei inicialmente a União Europeia sempre se protegendo mais pela questão dos horrores vividos pela guerra pela questão da sua política agrícola comum e da segurança alimentar sempre buscando de certa forma dificultar a entrada de gêneros agrícolas de outros países para proteger o seu produtor nacional lembrando que nós havíamos falado isso mas de qualquer maneira o produtor agrícola brasileiro ele vem tentando melhorar o posicionamento de seus produtos naquele mercado consumidor afinal de contas o Brasil tem uma vocação da produção do agronegócio que é uma vocação que encontra características como larga extensão de terras agricultáveis tipos diferenciados de solos e de altitudes nível de insolação anual bastante satisfatório temperaturas e relevo bastante diversificadas e também naturalmente questões como novas fronteiras agrícolas questões como mecanização do campo questões como o crédito agrícola para o produtor rural questões como o uso de implementos e defensivos agrícolas questões como tecnologia agrícola desenvolvida pela Embrapa empresa brasileira de pesquisa agropecuária tudo isso contribuiu para que o Brasil viesse a se tornar aquilo que é conhecido popularmente como o celeiro do mundo o Brasil hoje alimenta boa parcela da população mundial com exportação de seus gêneros do agronegócio agrícolas e pecuária o agronegócio agropecuária ela hoje brasileira ela é incontestavelmente altamente competitiva no mercado internacional e essa competitividade que poderia ser ainda melhor se o Brasil pudesse vencer as suas dificuldades internas com custo Brasil já falaremos sobre isso se o Brasil pudesse vencer as suas dificuldades internas do custo Brasil talvez nós nos tornemos imbatíveis para a produção de certos gêneros agrícolas nós ocupamos a primeira produção o primeiro lugar na produção e segundo primeiro e segundo lugares na produção e exportação de inúmeros gêneros como por exemplo carnes bovina carnes de frango soja milho então nós temos ali nós somos grandes produtores de gêneros agrícolas que vem melhorando a sua competitividade e por isso mesmo colocamos produtos altamente competitivos no mercado internacional o que poderia acontecer é que nós poderíamos ter ali uma colocação de produtos do agronegócio brasileiro na União Europeia que roubasse espaço do produtor europeu o produtor europeu ele naturalmente exerce pressão sobre os seus governos nacionais de forma a evitar a entrada de toda forma a se proteger de gêneros agrícolas estrangeiros como o brasileiro por exemplo que é dirigido para aquele mercado também o que é o custo Brasil que eu falava aqui agora bem o custo Brasil ele é um somatório de todas as deficiências que retiram competitividade do produto exportado brasileiro não me refiro exclusivamente ao produto do agronegócio mas o do agronegócio ele sofre muito com isso do que nós estamos falando estamos falando de uma infraestrutura inadequada de uma logística ineficiente isso nós podemos ver por exemplo com o uso do transporte preferencial rodoviário que para grandes distâncias não seria o ideal considerando perdas de produto roubo de mercadorias encarecimento do preço do seguro encarecimento do frete gastos elevados com combustíveis e pneus no Brasil utiliza-se mais pneus do que por exemplo nos Estados Unidos um caminhoneiro brasileiro gasta quatro vezes mais pneus e amortecedores naturalmente do que um caminhoneiro nos Estados Unidos porque a qualidade das rodovias é muito ruim embora o Brasil venha fazendo programas de concessão de rodovias para que a operação por iniciativa privada possa melhorar a qualidade das vias de rodagem ainda são muito ruins em sua maioria e a frota que veio se renovando encontrou também ali no mercado brasileiro algumas questões como por exemplo a preferência pelo uso do caminhão mas ao mesmo tempo uma renovação excessiva de frota que viria a trazer uma certa derrubada de preços de frete mas essa é uma outra questão o que mais se soma logística infraestrutura mas também corrupção corrupção é um outro problema burocracia é um outro problema carga tributária elevada é um outro problema impostos em cascata nessa carga tributária elevada é um outro problema então o somatório de todas essas ineficiências constitui o que nós chamamos de custo Brasil que é o que rouba competitividade do produto brasileiro rouba competitividade do produto brasileiro nas suas exportações para o exterior naturalmente o produto brasileiro ele é extremamente competitivo e se não fosse essas perdas ocasionadas pelo custo Brasil o produto brasileiro seria ainda mais eficiente de qualquer forma nós não estamos falando aqui apenas de produtos brasileiros nós estamos falando de produtos do Mercosul e esses produtos do Mercosul direcionados para uma União Europeia que também tenta se proteger mas que também ao mesmo tempo busca melhorar a condição de seus produtos aqui no Mercosul uma vez acertado o acordo Mercosul União Europeia e que fique bem claro eu falei agora há pouco que no seu longo processo de formação a União Europeia enfrentou idas e vindas com seus países no processo de formação do bloco falei especificamente de problemas internos como a euroesclerose onde a economia europeia ela bambiou em determinado momento mas que depois a partir de certas medidas de correção a União Europeia pôde voltar a relançar o seu programa interno de desenvolvimento do seu bloco econômico a ponto de chegarmos a uma moeda comum a políticas de livre circulação de pessoas etc e enquanto isso o Mercosul viveu um processo semelhante o processo do Mercosul em sua evolução não é linear o Mercosul por exemplo enfrenta em 1999 um grande revés nós tínhamos aqui no Brasil a chamada âncora cambial um modelo de engessamento de câmbio que quando chega ao seu termo ao seu fim âncora cambial libera o câmbio para um modelo de câmbio flexível o câmbio começa a variar naturalmente buscando o seu ponto de equilíbrio de mercado e quando isso vai acontecer o que acontecerá? Bem naturalmente o novo equilíbrio trará aos produtos brasileiros uma competitividade que pelos argentinos foi considerada uma depreciação competitiva da moeda brasileira quando na realidade não foi isso que aconteceu nós não fizemos uma depreciação competitiva de moeda aqui nós não depreciamos nosso câmbio de uma maneira artificial simplesmente chegamos a um novo ponto de equilíbrio este novo ponto de equilíbrio tornou em 1999 os produtos brasileiros mais competitivos via câmbio e os produtos brasileiros começaram a entrar mais fortemente na Argentina em função do próprio acordo Mercosul e nesse momento começa a haver um certo desentendimento entre Brasil e Argentina com suspensão de licenças automáticas e outros reveses de forma que Brasil e Argentina precisam se reencontrar e para que o bloco continue avançando nas suas propostas e o que seria o Mercosul hoje? O Mercosul hoje ele é uma união aduaneira ou seja nós temos uma tarifa externa comum o Mercosul hoje é uma união aduaneira que inicialmente passou por um processo de zona de livre comércio e passou a seguir para uma etapa seguinte da evolução de um bloco econômico que é união aduaneira o Mercosul hoje é considerado uma união aduaneira porém uma união aduaneira imperfeita por que isso? Nós temos os quatro países do bloco contam com uma tarifa externa comum aplicada aos terceiros países e o que que acontece? Como nós temos uma simetria competitiva que eu já relatava anteriormente entre os quatro países do bloco Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai lembrando que Venezuela atualmente ainda está suspensa Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai tem uma simetria competitiva pelo tamanho de suas economias então as economias menores do bloco por exemplo o Paraguai inicialmente solicitaram que fossem dadas exceções a tarifa externa comum ou seja no cronograma de desgravação tarifária do Mercosul aquele cronograma que é feito durante o processo evolutivo do Mercosul para redução das tarifas de importação dos países para que se chegasse a uma tarifa externa comum em alguns países como por exemplo o Paraguai ele chega a ter 400 itens como exceções a TEC na sua lista de exceções por isso o Mercosul seria uma oleão aduaneira imperfeita esta oleão aduaneira seria uma oleão aduaneira imperfeita por quê? porque nós temos ali exceções uma lista de exceções a TEC ou TEC perfurada como se costuma dizer bem sendo assim o Mercosul negocia a sua negociação comercial se faz no modelo 4 mais 1 não é possível que o Brasil fizesse um acordo comercial bilateral com a União Europeia era necessário então que tendo uma tarifa sendo dotado o grupo de uma tarifa o Mercosul de uma tarifa externa comum o pilar comércio se fizesse negociar com o pilar comércio da União Europeia entre blocos bloco Mercosul bloco União Europeia e as propostas apresentadas tanto pelo Mercosul como a União Europeia no período que vai de 2016 a 2019 são consideradas satisfatórias evoluem naturalmente no processo de ajustes e o que vai acontecer é que Mercosul e União Europeia em meados de 2019 chegam a um bom termo negocial e vão assinar aquilo que nós podemos entender inicialmente como uma minuta de um contato que não é bem uma minuta mas ambos os blocos assinam um protocolo inicial e aí todo mundo pergunta então já está valendo o acordo Mercosul União Europeia não isso é a primeira coisa que precisa ser dita o acordo Mercosul União Europeia não está valendo o que é ratificado ali inicialmente é um protocolo inicial como se fosse uma minuta de um contrato que precisará enfrentar ainda etapas posteriores a União Europeia costuma levar de sete meses a três anos para ratificar formalmente esse tipo de acordo o Mercosul demoraria algo entre três e quatro anos para análise de seus parlamentos nacionais como o que falta acontecer agora bem a etapa que se segue ao anúncio político que ocorreu em meados de 2019 a etapa que se segue é a etapa de análise técnica e jurídica do texto do acordo então existe uma análise técnica uma análise jurídica a tradução para as línguas oficiais dos países membros e depois haverá necessidade de ratificação pelos parlamentos nacionais dos 27 países membros da União Europeia essa necessidade de ratificação dos parlamentos nacionais se faz necessária e necessária para principalmente os temas fora da pauta comercial e os temas comerciais que estão inseridos ali mais ligados à pauta econômica a pauta econômica ela tem outros pontos que não são apenas temas comerciais de qualquer maneira temas de toda ordem precisam ser avaliados e ratificados pelos parlamentos nacionais isso é algo um bocado difícil porque existem interesses diversos como eu ia dizendo no começo por quê? porque nós temos uma Europa heterogênea e com interesses diferenciados bem o que deverá acontecer a partir de então a análise pelos parlamentos nacionais dos temas e a pauta econômica precisa ser analisada e aprovada pelo parlamento europeu lembrando que a pauta econômica ela pode começar a vigir de forma temporária se analisada exclusivamente pelo parlamento europeu os demais temas precisam passar pela análise dos parlamentos nacionais dos congressos nacionais de cada um dos países membros aqui no Brasil o que se espera é que haja a avaliação pela câmara dos deputados e senado federal ou seja pelo congresso nacional para que a seguir o acordo possa ser definitivamente ratificado e o mesmo se espera para os demais países do Mercosul nós temos um modelo intergovernamental de aprovação interna desses tratados internacionais que precisam ser trazidos para o arcabouço legal o arcabouço jurídico nacional desses países inclusive o Brasil o que foi acertado neste acordo bem a pauta mais divulgada como eu disse é a pauta naturalmente a pauta comercial é a pauta que encontra maior divulgação da mídia por quê? porque essa pauta comercial é a pauta mais complicada de se acertar porque existem interesses variados como nós dissemos nos dois blocos são blocos heterogêneos com países variados que tem interesses variados e tabuleios de economia que também variam dentro dos próprios blocos então os interesses eles são nitidamente variados e precisavam chegar a um ponto comum que interessasse e fosse bom a todos do que fala a pauta comercial bem a pauta comercial ela traz para ambos os blocos uma liberalização acima de 90% da redução tarifária que é um cronograma para uma zeragem tarifária o Brasil com o interesse de colocação de seus produtos na União Europeia produtos agrícolas encontrou uma oferta bastante satisfatória por parte dos europeus com cronogramas de desgravação tarifária a colocação de definição de produtos específicos para acesso prioritário como por exemplo carnes café solúvel café torrado suco de laranja e em alguns casos não estaremos falando de pauta tarifária mas uma pauta que é limitada por cotas o Brasil teria determinadas cotas para falar aqui de mercado no sul haveria uma possibilidade de colocação de cotas tarifárias na União Europeia que cotas são essas por exemplo para carne bovida 99 mil toneladas de carne bovida 180 mil toneladas de carne de aves 25 mil toneladas de carne suína por exemplo 180 mil toneladas de 180 mil toneladas de açúcar 450 mil toneladas de etanol para uso químico e 200 mil para uso inclusive como combustível então para alguns casos de produtos que são colocados na União Europeia há um cronograma de desgramação tarifária para outros há também uma definição e um limite por cota de toneladas para a colocação desses produtos no mercado europeu no caso dos produtos industrializados europeus aqui no Brasil há também um cronograma porque há uma cesta ofertada pela União Europeia baseada em critério temporal para desgravação tarifária e há uma cesta ofertada pelo Mercosul também para critério temporal de desgravação tarifária o Mercosul oferta de 0 a 4 a 7 a 10 anos e a 15 anos a União Europeia pode ofertar 0 4 7 e 10 anos o Mercosul 0 4 7 8 7 8 e 10 a 15 anos para que para que a desgravação tarifária ocorra em alguns casos você tem resultados que são mais imediatos em outros os resultados se darão a contento ao longo desses 10 a 15 anos aqui dentro por exemplo isso é extremamente importante porque dá tempo de que a indústria nacional brasileira se prepare para a entrada dos produtos estrangeiros europeus que virão para cá entrar no mercado brasileiro competindo com os produtos industrializados nacionais por exemplo então um produtor de vinhos aqui no Brasil ou um produtor de calçados ele terá determinado número de anos especificado para se preparar até que a desgravação tarifária ou seja redução ano a ano da alíquota que é o percentual do imposto de importação ele chegue a zero então você tem um número x de anos dependendo do setor o setor calçadista ele tem um número de anos o setor de vinhos ele vai ter outro número de anos por quê? porque o produtor nacional ele precisa se preparar para a entrada do produto estrangeiro que virá para o Brasil lembro aqui um caso notório durante o governo do presidente Fernando Collor ali em 1990 92 nós tivemos uma mudança paradigmática que foi a abertura da economia brasileira nós passamos ali de um modelo de economia fechado para um modelo de economia aberta o que que vai acontecer? bem, este modelo de economia aberta que é trazido pelo presidente Fernando Collor naquele momento é uma abertura unilateral não negociada o Brasil abre o seu mercado e não negocia como por exemplo o Mercosul está negociando com a União Europeia agora nós simplesmente abrimos e damos acesso livre ao nosso mercado mas a abertura rápida embora satisfatória para o consumidor brasileiro ela foi muito terrível para o produtor brasileiro por quê? porque no modelo de economia fechada o produtor industrial brasileiro por exemplo ele não competia com ninguém a não ser com os seus pares aqui dentro do Brasil com os outros produtores industriais aqui dentro do Brasil e quando entra o produto estrangeiro muitas vezes mais barato e de menor qualidade ele destrói a indústria nacional alguns setores como por exemplo o setor de brinquedos o setor de lápis de cor o setor de barrilha o setor de tecidos eles começam a quebrar inúmeras empresas lá em 90 92 naquele período do Fernando Collor quebraram porque não conseguiram competir com os produtos importados que entraram é bem verdade que também havia questões ligadas a competição desleal como dumping por exemplo em produtos importados mas um caso paradigma acho que a cidade americana do interior de São Paulo metade de suas indústrias têxteis quebrou naquele período metade das indústrias têxteis quebrou isso significa demissão perda para a economia como um todo então o que está acontecendo agora no acordo Mercosul e a europeia existe um cuidado muito grande entre as partes para que o produtor nacional seja preservado essa é a explicação para um cronograma de desgravação tarifária por exemplo o setor automotivo aqui no Brasil para veículos hoje existe uma aplicação de uma tarifa de importação de 35% nós teremos sete anos a partir do momento que o acordo começar a vigir nós teremos sete anos iniciais onde essa tarifa vai cair para a metade nós vamos ter uma tarifa de 17,5% ou seja ela não vai ser zerada de uma vez então de zero a sete anos nós teremos uma tarifa que vai migrar para metade de 35% que é 17,5% nós teremos uma tarifa na importação aplicada que será uma tarifa menor para os carros europeus 17,5% uma cota de 50 mil carros sendo que 32 mil virão para o Brasil poderão até 32 mil vir para o Brasil 50 mil quando nós falamos de Mercosul e a partir do oitavo ano até o décimo quinto ano nós teremos aí sim a eliminação da questão de cota e a desgravação tarifária até que haja a zeragem para a facilitação da entrada dos veículos aqui no Brasil existe uma questão muito importante que é o aumento da corrente de comércio entre as partes mas eu lembro que o acordo Mercosul e União Europeia eu falei aqui por exemplo de questões tarifárias para produtos agrícolas questões de cotas para produtos agrícolas questões tarifárias para produtos industrializados seja lá o que estivemos vendendo para lá ou para cá estamos falando de questão comercial mas o acordo Mercosul e União Europeia não se limita exclusivamente a questões comerciais não é um acordo exclusivo de cunho comercial eu digo que o acordo comercial talvez seja o mais divulgado é muito importante mas existem outros temas que foram tratados e definidos neste acordo Mercosul e União Europeia por exemplo compras governamentais compras governamentais de modo a permitir que empresas nacionais dos países de Mercosul e União Europeia possam participar dos leilões possam participar das licitações públicas dos outros países como se empresas nacionais fossem um caso ou outro existe uma restrição colocada mas as compras governamentais são um ponto a questão de serviços a liberalização de serviços financeiros liberalização de serviços de telecomunicações existe aí também um outro tópico que diz respeito também a questão da propriedade intelectual ou seja os países membros de Mercosul e União Europeia deverão primar pelo respeito às indicações geográficas as indicações geográficas que são aquelas denominações de origem ou indicações de procedência então a indicação geográfica produtos com indicação geográfica deverão ser protegidos e a propriedade intelectual deverá ser protegida também então veja existe liberalização do setor de serviços financeiros telecomunicações questão de compras governamentais e participação em licitações públicas nos dois blocos respeito a questão de propriedade intelectual e naturalmente outras questões fizeram parte do acordo Mercosul e União Europeia como por exemplo questões ligadas a meio ambiente questões ligadas a meio ambiente como por exemplo respeito a temas tratados no acordo de Paris e o que que acontece nós temos também determinadas questões associadas ao tema trabalho temas definidos como pela organização internacional do trabalho ou a OIT como por exemplo o combate ao trabalho infantil entre outros temas a eliminação e o combate ao trabalho forçado considerado também trabalho escravo então há temas que também fazem parte disso e as questões ambientais aí eu chamo muita atenção para esse ponto aqui agora vem fazendo parte de uma etapa posterior de reclamações que começaram a surgir por parte da União Europeia em relação ao Brasil o que que acontece existem reclamações específicas quanto a derrubada de florestas para a produção agrícola queimadas e uso de pesticidas por exemplo o que que cada uma o que que cada uma dessas dessas reclamações implica no caso dos pesticidas né os defensivos agrícolas há uma reclamação de que o Brasil teria permitido um número maior de defensivos agrícolas bem esta é uma questão que deve ser tratada sob uma ótica muito específica a análise técnica por detrás disso mostra que o Brasil embora tenha essa autorização para o número maior de defensivos agrícolas não é o país que utiliza mais fortemente defensivos agrícolas em sua produção do agronegócio a questão das queimadas das florestas bem existem queimadas que são queimadas tradicionais precisam ser ditas como povos indígenas que fazem a sua tradicional coivara etc e questões de desmatamento que são questões tradicionalmente tratadas que fique claro que o Brasil vem preservando as suas áreas de floresta muito mais do que qualquer outro país no mundo então é preciso fazer uma defesa do Brasil para que o produto brasileiro seja respeitado no exterior porque nós temos hoje leis específicas e que são fortemente defendidas pelo produtor agrícola brasileiro então a manutenção da mata virgem em propriedades rurais ela é verificada existem leis específicas para isso a questão das queimadas é uma questão que precisa ser melhor analisada porque existem incêndios e queimadas isso é uma coisa que precisa ser dito e a preservação de floresta no Brasil hoje é uma preservação de floresta muito maior do que a maioria dos países do mundo e muitas vezes é preciso ser dito que esses temas são utilizados pelos países europeus muitas vezes como forma de se defender de que maneira fazendo acusações ao grande produtor agrícola mundial que é o Brasil e que estabeleceu um acordo com a União Europeia por meio do Mercosul de modo a dificultar a entrada desses produtos agrícolas de modo a postergar a entrada desses produtos agrícolas porque como eu disse a União Europeia boa parte dela defende a questão da segurança alimentar procura se preservar dos horrores vividos na guerra boa parte da União Europeia tem uma política agrícola comum ali da qual não quer abrir mão e procura evitar a entrada de gêneros do agronegócio estrangeiros como por exemplo os produtos brasileiros que serão exportados e terão um lugar maior no mercado europeu então essas acusações são naturais que elas tomem lugar agora em alguns países da União Europeia os verdes o partido verde está por detrás muito fortemente mas é preciso considerar que como eu disse a União Europeia é a União Europeia que também precisa se alimentar e o Brasil traz produtos de altíssima qualidade lembrando que os produtos do agronegócio brasileiro que são exportados são exportados e muito bem aceitos nos quatro cantos do mundo que carnes por exemplo que são exportadas para a União Europeia provém não de qualquer fazenda mas de fazendas que são certificadas a Organização Mundial de Saúde Animal ela conta ali com o Brasil como país responsável que notifica qualquer episodia que se verifique qualquer doença animal daquelas listadas que são obrigatórias de serem notificadas então e as fazendas brasileiras são fazendas certificadas pela União Europeia para que haja a exportação desses gêneros agrícolas e esses gêneros agrícolas são muito bem aceitos na União Europeia naturalmente o produtor europeu ele está no seu direito de muitas vezes reclamar e tentar defender o seu próprio mercado quando ele vai sofrer a competição do produto brasileiro mas a verdade é que quem sai ganhando em última instância é o consumidor europeu o consumidor europeu ele é aquele que terá à sua disposição gêneros agrícolas mais variados e de melhor qualidade muitas vezes enquanto aqui no Brasil o consumidor brasileiro terá à sua disposição também gêneros industriais e produtos de alta qualidade a menores preços por que a menores preços para ambos os mercados? porque a desgravação tarifária da qual eu falei que é a redução das alíquotas dos percentuais dos impostos de importação essa redução tarifária torna o produto importado tanto da União Europeia para cá que é exportado para cá ou daqui para lá mais barato na aplicação das tarifas de importação então o acordo Mercosul União Europeia ele é um acordo extremamente importante no sentido de que o aumento da corrente de comércio entre os dois blocos deverá sofrer um incremento gigantesco e isso significa maior desenvolvimento econômico para os dois blocos porque o que está por detrás são produtores do agronegócio e produtores industriais nós vamos atrair investimentos aqui no Brasil é inegável isso muitas empresas estrangeiras vão querer se instalar aqui para poder vender com facilidade por meio do acordo para a União Europeia nós podemos ser fornecedores de partes peças e componentes por exemplo para muitas indústrias da União Europeia e poderíamos vender produtos industrializados acabados também nós temos um setor calçadista muito forte nós temos outros setores industriais que são fortes aqui no Brasil e vamos disputar mercado da União Europeia o objetivo é o desenvolvimento econômico como um todo para o consumidor eu deixo claro que existe a grande vantagem de acesso a uma gama mais variada de produtos a preços mais satisfatórios e também em última instância o grande benefício desse acordo Mercosul e União Europeia em última instância seria pelo próprio desenvolvimento econômico que vem pelo aumento da corrente de comércio o grande benefício seria o benefício social com a geração de postos de trabalho esta geração de postos de trabalho é algo muito esperado nós vivemos o Brasil vive e os países do mundo como um todo vivem em contexto de crise econômica porque nós passamos nós vínhamos recuperando nossa economia com a equipe econômica do menino Paulo Guedes mas o Brasil como outros países inclusive os países da União Europeia e do Mercosul partes integrantes desse acordo Mercosul e União Europeia são países que sofreram e sofrem ainda os efeitos de uma crise pandêmica da pandemia da Covid-19 que trouxe paralisação das economias a retração de consumo e o que acontece muitas demissões e neste momento o acordo Mercosul e União Europeia ele se mostra extremamente satisfatório ainda que não gere efeitos no curto prazo esses efeitos venham a ser sentidos no médio prazo a partir do médio prazo esses efeitos são muito necessários principalmente neste momento onde as economias globais enfrentam processos recessivos com a redução da produção econômica e diminuição dos seus mercados consumidores agora com a retomada gradual das economias após um período mais intenso da pandemia quando se verifica a reabertura nós poderemos experimentar uma retomada da economia que poderá até ser melhorada no sentido de que haja um acordo Mercosul e União Europeia como eu disse envolvendo quase 800 milhões de pessoas e que representa 25% da economia mundial este acordo Mercosul e União Europeia é muito benéfico para os dois blocos mas benéfico para a economia mundial como um todo a circulação de riquezas ela é beneficiada como um todo quando existe uma circulação de riquezas beneficiada entre partes contratantes que são partes contratantes significativas ou seja 25% um quarto da economia mundial não é nada desprezível nós estamos falando de um um quarto da economia mundial então o acordo Mercosul e União Europeia ele ajudará a deslanchar a economia mundial como um todo ajudará a deslanchar a economia de cada um desses países e ao mesmo tempo deverá trazer esta dinâmica social este benefício social que é o aumento da contratação e a geração de empregos ou seja aumento do número de postos de trabalho com isso nós teremos pessoas mais pessoas novamente integradas à economia com empregos muitas vezes formais em carteira aqueles medidos pelo Caged e o desenvolvimento econômico com a criação de postos de trabalho deverá gerar benefícios sociais em uma nova etapa na vida dos países de Mercosul e União Europeia que certamente serão beneficiados por este acordo que é um acordo extremamente relevante para todos os países mesmo para seus produtores sejam eles industriais ou agrícolas e para seus consumidores também o benefício ele é necessário e ele deve ser atingido o mais rapidamente possível para o bem-estar das populações de ambos os blocos e o desenvolvimento das economias de ambos os blocos muito obrigado que tivéns e o mais rapidamente e o mais rapidamente tivés que são ameaç